Olá, então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, o editor de vídeos do Camtasia da TechSmith, então damos sequência aqui já nas partes finais aqui, né, do nosso painel de efeitos, nós temos aqui o Cloud Captions, CC Captions, né, então, Cloud Captions é para você criar aquele subtítulo, enquanto você assiste, vai passando aqui embaixo o recurso aí que todas as TVs hoje em dia tem, né, você aperta o botãozinho Close Captions lá, ela começa a aparecer escrita aqui quando você não consegue ouvir, né, o som aqui do seu vídeo, ok? Tranquilo, então é muito fácil, muito simples de se fazer, então nós temos aqui o painel, o recurso CC Captions, Close Captions, tá? Então eu posso aqui assim, ó, ADD Captions, mas como é que funciona isso aqui, professor? Olha só, eu tenho um áudio aqui embaixo, ó. Olá, pessoal, vamos então fazer um teste aqui para o Close Captions, né, do programa Camtasia Editor. O que que eu fiz aqui? Eu deixei um espaço aqui embaixo pra legenda, tá? Ok? Então olha só, eu vou, a partir, como eu começo a falar a partir daqui, ó. Olá, pessoal, então a partir daqui assim eu quero que apareça já um campo, então eu mando ADD Captions, então veja que apareceu já essa parte aqui em roxo, né, em vinho aqui, ó. Então você começar a rodar aqui, ó. Olá, pessoal, vamos então fazer um teste aqui para o Close Captions, né, do programa Camtasia Editor. Tá? Então até que assim eu posso ter um campo, né, porque aqui eu falo meio que sem ter ponta. Olá, pessoal, lógico que me apresento, mas eu já começo a falar, ó. Olá, pessoal, vamos então fazer um teste aqui para o Close Captions, né, do programa Camtasia Editor. Então até que assim eu quero um campo, ok? Então eu vou puxar esse campo até aqui, tá? E aqui dentro, então, tem um espaço justamente para que eu possa digitar. Então a partir daqui ele vai aparecer, né, eu tenho que estar sobre ele pra ele poder visualizar aqui. E eu vou colocar, então, olá, ó. Olá, pessoal, vamos então. Então é, olá, pessoal. Olá, pessoal. Né? Daí tu faz dita. Vamos então fazer um teste aqui para o Close Captions. Olá, pessoal. Vamos então. E aqui, então, está o programa Camtasia. Aí está. Tá? Dei assim, ó. Eu posso selecionar aqui, ó. Aqui tem os recursos, ó. Tá vendo, ó. Então se eu abrir o asinho aqui, eu posso escrever se eu quero negrito, itálico, eu tenho... Eu posso trocar a fonte, eu posso trocar a cor, né? Por exemplo, digamos que você... A gente pode ter criado, por exemplo, aqui um fundo vermelho, um fundo verde, né? A gente pode ter criado aqui um fundo com outra cor, ok? E a gente pode ter, então, trocar a cor aqui do texto, né? Eu propriamente, tipo assim, você vai ficar sobre a fotografia, pode deixar ele com preto, né? Ou, por exemplo, a gente pode deixar branco com um fio. Fiozinho preto. Fio é uma borda, ok? Para que apareça, nós temos a opacidade, temos a posição, né? Que vai ficar sempre, por exemplo, no lado esquerdo, que é o padrãozinho do Close Caption, né? Tu pode deixar ele centralizado. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então, geralmente ele fica assim, eu vou deixar assim pra teste, ok? E nós temos o tamanho da fonte aqui, 42, tá meio grandinho demais, por 35. Tá? Aí, não temos aqui, ó. Olá, pessoal, vamos então fazer... Vamos então fazer um teste aqui para o Close Caption. Ó. Então, vamos fazer um teste aqui para o Close Caption, né? Do programa Camtasia Editor. Do programa Camtasia Editor. Aí está. Então, o primeiro campo está pronto, ó. Tá lá. Olá, pessoal, vamos então fazer um teste aqui para o Close Caption, né? Do programa Camtasia Editor. Aí depois vem o seguinte, ó. Este fantástico programa... Então, aqui nós começamos outro, né? Na sequência, ó. Então, vamos mandar adicionar campo a partir daqui. E coloca, ó. Este fantástico programa... Este fantástico programa da TechSmith. Então, o fantástico programa da TechSmith. Ponto. Da TechSmith. Então, neste recurso, vamos aprender a colocar... Né? Da TechSmith. Então... Até aqui, ó. Smith. Então, encurto até aqui. Queria um ponto, finalizei aí, né? É, a partir daqui vem outro, ó. Tchau, tchau. Acho que é isso, ó. Vamos ver. Do vídeo, certo? É isso aí. Grande abraço. Esse aqui, ele começa um pouquinho pra cá. Certo? É isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Ok. E encerrou. Termino aqui. Tá? Que tava selecionado, né? Então, se eu clicar fora pra tirar a seleção... De aquele... Aquele campo de edição, já não aparece mais, tá? Ó. Então, se eu colocar aqui atrás pra poder assistir, ó. Olá, pessoal. Vamos, então, fazer um teste aqui para... O Closed Caption, né? Do programa Camtasia Editor. Este fantástico programa da TechSmith. Então, neste recurso, vamos aprender a colocar, né? As legendas aqui para o nosso querido vídeo. Certo? É isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Aí, o seguinte, ó. Depois de pronto aqui, nós temos que publicar, tá? Então, a mesma coisa que a gente tem feito com o painel de interatividade com o hotspot, certo? Eu não posso exportar aqui um vídeo. Um vídeo, simplesmente vídeo. Por exemplo, um AVI, um MP4. Aqui não posso, tá? Um WMV. Eu preciso vir aqui em Custom, Processo, onde eu vou exportar um Smart Player, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, senão a legenda não vai exportar junto, tá? E aqui dentro, ó. Aqui no meu Smart Player, eu preciso estar habilitado essa opção Captions, tá? Ok? Então, eu quero Caption Inicial Visível, certo? E aqui, ó, também tem que estar isso aqui, ó. Burner in Caption, ou seja, ele vai gravar com os Captions juntos, tá? Se você não habilitar isso aqui, ah... Caro amigo, cara amiga, não vai funcionar, tá? Então, você precisa marcar isso aqui. Vou dar um Próximo aqui, ok? Vou dar um Próximo de novo. E aqui, então, eu vou dizer, né, onde vai sair, então, esse arquivo. Ok? Então, eu vou dizer onde vai sair esse arquivo. Eu vou dizer que vai ser aqui no desktop. Eu vou colocar Projeto Camtasia Closet Captions. Tá? Assim como a gente fez na aula anterior aí, ele vai... Ele vai criar uma pastinha aqui, ó. Ó, já que tá criando. Projeto Camtasia Closet Captions. Tá? Vou esperar gerar aqui, vai demorar um pouquinho. Ok? Então, eu vou dar um Pause pra gente não demorar muito aqui. Ok, voltamos. Aí é o seguinte, depois que eu voltei aqui, ele já gerou meu vídeo. Aqui está, então, tá? Ele é um... Aqui, ó. Deixa eu dar um Play. Olá, pessoal. Vamos, então, fazer um teste. Aqui está. Já está com o meu... Já está aqui embaixo com o meu... Com o meu campo, tá? Deixa eu ampliar pra você poder ver. Claro que eu estou com a barrinha aparecendo aqui, tá? Então, neste recurso, vamos aprender a colocar, né? As legendas aqui para o nosso querido vídeo. Certo? É isso aí. O momento que a tua barrinha sair fora aqui, ele volta a aparecer normal, tá? Vou começar de novo aqui, ó. Olá, pessoal. Vamos... Então, fazer um teste aqui para o Close Caption, né? Do programa Camtasia Editor. Aí, ó. Este fantástico programa da TechSuite. Então, neste recurso, vamos aprender a colocar... Certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Pratiquem bastante. Grande abraço. Tchau, tchau.